Tudo Fizeram Eu Prefiro Morrer Eu Sei Tudo Isso É Passado Pois Bem Pagoado Eu Te Esqueceria Então Vou Seguindo Teus Passos Se Volta Meus Braços Feliz Ficaria Teu Pai Sem Pensar Jogo Fora A Felicidade Que É Toda Tua Sabendo Que Eu Não Tinha Casa Pois Quase Me Arrasa Jogando Na Rua Tudo Fizeram Pra Me Derrotar Não Conseguiram Ao Menos Lembrar Que Sem Parente E Sem Um Amor Minha Sorte Vou Chorar Eu Já Não Faço Questão De Viver Sem Teu Amor Posso Apenas Sofrer Pois Se Você Não Voltar Meu Amor Eu Prefiro Morrer Eu Sei Explicar O Motivo Eu Sei Por Que Vivo Chorando Ainda Queria Saber O Que Pensa Porque Minha Crença Parece Que Vinda Não Sei Se Ainda Resisto Porém Eu Insisto Só Amo Você Meu Bem Afaste Alguém Do Teu Caminho Espero Sozinho Não Tenho Ninguém Tudo Fizeram Pra Me Derrotar Não Conseguiram Ao Menos Lembrar Que Sem Parente E Sem Um Amor Minha Sorte Vou Chorar Eu Já Não Faço Questão De Viver Sem Teu Amor Posso Apenas Sofrer Pois Se Você Não Voltar Meu Amor Eu Prefiro Morrer Tudo Fizeram Pra Me Derrotar Não Conseguiram Ao Menos Lembrar Que Sem Parente E Sem Um Amor Minha Sorte Vou Chorar